A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não confio nesse cara Hum, sim Acho que eu vi algumas vezes Não me parece uma má pessoa Está com a minha mulher Com a Esmeralda E perto do meu filho Eu preciso saber tudo dele Tá, tá bom Fica tranquilo Amanhã eu ponho a polícia Pra investigar tudo Que tem a ver com esse homem Que gênio Hum Mas Preciso de um favor em troca Não quero que se negue Nem que me faça perguntas Do que precisa? Eu preciso Que você fale Que estávamos juntos Na minha sala Entre meio dia E uma da tarde Justa Luiz Por que precisa disso? Refúgio Eu pedi pra não fazer perguntas Tenho que fazer uma pergunta E dependendo do que me responder Eu vou aceitar Fazer isso Ou não Fala Isso tem a ver com Pedro Medina? Não José Luiz Você está Encobrindo ou defendendo Esse criminoso? Escuta Nós combinamos Que eu ia responder Somente uma pergunta Olha só Quem resolveu vir trabalhar Você disse que não ia me contratar Você sabe que eu ia me contratar Você sabe que eu ia me contratar Você sabe que eu ia me contratar